What the f**k? RE 2 pontos MIND Ora bem, eu decidi que foi da gênera. Vamos lá ver uma coisa completamente fora do que tu costumas ver. Portanto, fui ver uma minissérie japonesa. Acho eu que é japonesa. E what the f**k é a melhor palavra que eu posso dizer que define isto tudo. São 12 episódios e um 13º que é um special que eu nem vi porque a história termina no 12º e terminou bem daquela forma para mim, não preciso saber mais nada, nem quero saber mais. E basicamente, aquela série toda passa-se numa sala em que 12 niudas estão presas. Aquilo era uma merda a mim, gente. As gajas estão presas no pé, pelos pés, tipo, não se conseguem mexer. Depois, tipo, elas têm que se lembrar de porcarias que fizeram porque elas todas faziam parte de um grupo qualquer. e a trama vai se desenrolando e há sempre novos what the f**k. Tipo, será que é aquele? Será que é aquele outro? Será que é isto? E mesmo até ao 12º episódio... Não, até ao 11º episódio, um gajo está sempre... What the f**k? O que é que se passa aqui? E funciona, de facto, a favor da série e ficamos intrigados. Mas, ao mesmo tempo, há lá episódios que são muito amortinhos, muito talentos... Porque também lá está. É uma única sala que está extremamente bem decorada. De quem foi ao saloon em Sintra. É mais ou menos a mesma coisa, tipo, de clusterfuck de coisas. E aquelas com algum sentido, né? E, guys... É estranha. É estranha. Não é o conceito da gente a ver que aquilo não é para toda a gente. Mas quem curtir estes japoneses e animes e o karatsy aquilo quase parece um live action. E, nesse sentido, é engraçado. Vamos dizer assim. Mas lá está. É estranho. É ou é estranho. É mesmo muito estranho. O final é um final muito bem conseguido. É o que eu posso dizer. E dá um grande full circle. E é brutal nesse sentido. E, até lá, é uma boa viagem que nós temos sempre a querer saber... É que parece um jogo de Clueda. A querer saber quem é que matou quem. Não obrigatoriamente. Mas acho que no Clueda tem-se de descobrir quem é que matou quem. Pronto. E, no final, pronto. A trama chega a um final, né? Como é óbvio, né? Isso. Um bom português. Anda, anda. E o final é engraçado. É estranho, mas é engraçado. Obviamente que lá está. A série não é perfeita. Tem episódios que são um bocado parados. e, como elas estão a falar japonês, uma pessoa que está um pouco obrigada a olhar para ali, né? Porque não podemos olhar para o lado e perceber o que estão a dizer, né? Porque... E depois lá está. O acting japonês parece uma novela mexicana, mas com os olhos mais rasgados. Porque o acting é exagerado, como ó graças. Tal como um anime. E eu desculpo isto tudo, entre aspas, naquela cena de eles querem fazer isto como se fosse um anime. Mas é exagerado, como aos cortes. Mas lá está. São 12 episódios. Com 25, 26 minutos. Não é uma coisa, seja assim, muito longa. Eu vi isto numa semana, intercalado com outros episódios de outras séries. Portanto... E é, minha gente. Não aconselho toda a gente a ver isto. Mas quem é fã de animes, eu acho que há ali um nicho de mercado específico para esta série, nesse pessoal. É estranha. Se houvesse uma segunda season, ponderaria se via ou não, se fosse no mesmo âmbito da coisa. E é isso, gente. É uma série estranha. Mas foi com o objetivo, exatamente, que eu vi aqui. Mas é uma coisa completamente fora da norma de Hollywood e de genes mais europeis. Também tem estado a sair, se bem que a próxima cena que eu vou ver também é europeia. Vamos ver o que dali sai. Portanto... Yeah, guys. É estranho. É exagerado. O acting é exagerado. A história é interessante. Mas... É um pouco aborrecido. Por força de ser numa só sala, por ser aquilo, pode-se tornar aborrecido para algumas pessoas. Portanto, vejam a quantia risco. Todos nós já sabem. Se gostem do vídeo, se não gostem do vídeo, se não gostem do vídeo, se gostem do vídeo, se gostem do vídeo, se gostem do vídeo. Se gostem do vídeo, se inscrevam no canal. Vejam mais vídeos para os seus amigos. Eu sou o Frutas. Eu não.